O que o Presidente diz é o que mais me vem à memória. No dia de hoje são as afirmações perentórias de agentes políticos, comentadores, jornalistas, nacionais e estrangeiros. Ainda há menos de seis meses, Portugal não conseguiria evitar o segundo resgate. O que dizem agora? Como é que é possível? Eu nunca vi um comunicado tão infeliz como este. Como é que é possível que no dia que, enfim, independentemente da propaganda do Governo, que é partilhada também de certa forma pelo Presidente da República, mas isso é outra conversa, como é que é possível que a primeira coisa que lhe venha à cabeça é ajustar contas com umas pessoas, supostamente, que ele diz que há seis meses diziam que Portugal ia ter um segundo resgate. Como é que é possível que o Presidente da República tenha como único e principal e único ponto da sua reação ajustar contas com meia dúzia de documentadores ou de políticos ou de instituições ou de jornais estrangeiros? Como é que isto é possível?